Você já ouviu falar do Instagram guias? Eu tenho quase certeza que você não conhece essa função porque após o Instagram anunciar, ele praticamente não liberou pra ninguém. No vídeo de hoje eu vou te explicar como você pode preparar o seu perfil pra receber muito engajamento assim que essa função chegar publicamente aqui no Brasil. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Milan, eu sou consultor, creator e influenciador digital. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal porque tem vídeo como esse pra te ajudar a conquistar a sua comunidade de seguidores fiel e engajada toda semana, principalmente terça e quinta às sete da noite. Deixa o like aqui embaixo porque ajuda a distribuir esse vídeo pra mais pessoas e me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo pra gente bater papo lá pelos stories. Era mais ou menos maio quando o Instagram anunciou o Instagram guias, a mais nova função que ia chegar aí no perfil de todo mundo. O guias basicamente se comporta como uma revista, como um microblog dentro do seu Instagram. Lá no seu feed vai surgir uma nova aba, assim como pra o Reels ou pra o IGTV, vai surgir uma nova aba onde você pode colocar posts de outras pessoas dentro dessa aba, fixado lá dentro dela. Você monta um portfólio com os posts que você mais gosta do perfil de outras pessoas. Os seguidores chegam lá e podem conferir esses posts, essa coleção de posts que a pessoa montou de outros perfis dentro do perfil dela. Vai estar aparecendo aqui do lado prints oficiais liberados pelo Instagram que mostram como a função se comporta no perfil. É basicamente como um microblog mesmo, até a interface dele é totalmente diferente. Não é simplesmente o post coletado do outro perfil e fixado. Tem toda uma aparência de um blog. Essa pode ser uma ótima forma de você melhorar muito o seu alcance e ter uma divulgação quase que gratuita do seu perfil. Os seguidores mais engajados com o seu conteúdo, as pessoas que mais gostarem do seu conteúdo, vão poder pegar os seus posts e fixar dentro do guias delas. Isso gera uma autoridade muito grande para o seu perfil. O seu conteúdo é tão bom, mas tão bom, que ele não está só no seu perfil. Ele está fixado no perfil de outra pessoa. O Instagram continua prometendo que logo, logo deve liberar para todo mundo, mas nas configurações do meu aplicativo, já está disponível a opção de eu liberar que os meus posts sejam fixados nos guias de outras pessoas. Apesar disso, a função ainda não chegou por completo no meu perfil. Eu não posso, por exemplo, pegar um post seu e colocar dentro do meu guias. Mas você já pode pegar os meus posts e colocar aí no seu guias se você já tiver a função liberada. Basicamente, você vai entrar em configurações, depois você vai em privacidade e dentro vai ter uma nova guia, chamada guia. E dentro dela, você já pode ativar se você quer que os seus posts possam ser fixados nos perfis de outras pessoas. Eu já deixei aqui o meu ativado, então qualquer pessoa no Brasil que receber a função já pode fixar os meus posts lá no conteúdo dela. Você tem a chance de dobrar, triplicar o seu alcance, porque agora o seu perfil vai receber visitas, não só do seu perfil, do seu conteúdo, mas também do alcance que a outra pessoa consegue te dar. Verifica nas configurações do seu aplicativo se essa aba já está disponível e ativa o quanto antes. Deixa o seu perfil preparado para essa novidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque tem vídeo como esse aqui para te ajudar toda semana, terça e quinta, sete da noite. Deixa o like aqui embaixo se você tiver gostado desse vídeo, porque isso ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Meu Instagram também está aparecendo aqui embaixo, a gente bate papo muito lá pelos stories durante o dia inteiro. Comenta aqui embaixo se tiver ficado alguma dúvida, a gente se vê no próximo vídeo. e até a próxima. Tchau! Tchau!